Música Sob o lampião na esquina do jardim Eu a encontrava à noite junto a mim Ali no jardim a sozinha então Nossa afeição nasceu crescer Entre nós dois pra sempre Lili Marlene é Numa noite fria A mão que eu afoguei Trêmula fugiu de mim Porque não sei Ali sob a luz do lampião Nossa afeição ainda morreu E separou pra sempre Lili Marlene Sob o lampião no parque sem ninguém E ela regressa Era um dia alguém A nossa rosê E ela morreu O Lampier, o Lampier, o Lampier, o Lampier, a relembrar praça em brilho Lili Marlês. O Lampier, o Lampier.